Olá pessoal do 100% Motor Estamos aqui tirando a dúvida de todo mundo que está no mercado Sobre o veículo removido a água Vamos saber a verdade ou mentira desse veículo Muitos dizem que o veículo roda 100% a água Viemos no Dinamundo com o Sérgio fazer um teste O Sérgio estava a dizer para vocês o que aconteceu durante o teste O que é com você Sérgio? Bom, é o seguinte, como a gente viu essas informações Que tem sistemas que reduzem o consumo de combustível em 20, 30, 40, 50% Tem cara falando que roda só com água Na verdade não é a água, é um aparelho de eletrólise Que separa o oxigênio do hidrogênio e usa o hidrogênio para queimar E alguns carros no dia a dia a gente vê que A redução de consumo de combustível não é tão grande assim Alguns põem a culpa na correção de sonda que o carro original faz Então a gente resolveu bolar um testezinho simples Não é muito científico, mas foi funcional Eu peguei um motor de competição Eu preparo muito o motor de corrida aqui Montei o Dinamonto E ele usa uma injeção programável Que não tem correção por sonda Quer dizer, eu faço correção manual na injeção Então eu coloquei o motor do Dinamonto Funcionei e regulei para a potência que ele tem andando É um motor 4 cilindros, quer dizer, não é um motor monstruoso de matéria de potência E assim que ele ficou regulado com o valor lambda aceitável para a corrida A gente instalou o kit de gás e começou a tirar combustível Do tempo de bico total do mapa da injeção Já que era não programável Até o limite em que ele começou a falhar Então no caso do motor em questão que a gente estava usando Era um Renault 2.0, 16 válvulas Que deixava o acelerador travado em mais ou menos 50% de borboleta Com carga fixa E aí ligamos o sistema que gera o hidrogênio Para começar a substituir um combustível por outro Então a gente foi reduzindo o tempo de bico da injeção Até estabilizar o valor lambda Conseguimos reduzir o tempo de bico em 10% E depois fomos removendo mais combustível dos bicos Até que a gente atingiu esse lambda 1 Que é o que usa no carro de rua, não de corrida E com lambda 1 a gente teve uma perda de potência pequena Em torno de 3 a 4 cavalos Então resolvendo complementar o teste Já que falaram que no mínimo a redução de consumo era de 25% E reduzimos mais o combustível Para ver o que acontecia com o motor Com 20% de redução o motor praticamente morreu Que deu um valor lambda tão alto Que ele já não estabilizava mais nessa parte de giro E tirando mais do que isso ele mora Então o que a gente conseguiu ver na prática É que se conseguiu efetivamente Uma redução de 10% de combustível só Talvez 13% andando com um carro um pouco pobre Em condição sem muita carga Se o carro está com um passageiro com muita bagagem Dá para colocar 13% de redução de combustível Mas reduzir mais do que isso O sistema que a gente testou não consegue Então eu imagino assim Pela quantidade de gás que esse sistema estava gerando Alguns que falam que conseguem substituir 100% do combustível por hidrogênio Eu particularmente acho difícil O cara vai ter que ter uma caixa d'água de mil litros E mais um aparelho monstro Para gerar a quantidade de gás que o motor vai precisar E aí o carro vai conseguir carregar isso Vai ser um negócio muito grande Então eu acho que cai aquele medo dos carros Falar que o cara faz o veículo mover a 100% hidrogênio Eu tenho uns 3 meses trabalhando em cima disso aí Teste de rua E o teste de rua acontece o seguinte Quando o particular fala que ele colocou hidrogênio Ele traz uma prática testada Quando você coloca o hidrogênio no carro Normal com a sonda original do veículo O que acontece? O hidrogênio passa pela sonda Ele lê a mistura pobre Ele enriquece o combustível Ele tem um gasto excessivo de combustível Ele aumenta de 15 a 20% mais de combustível Em vez de economizar Você teria que fazer o que? Colocar um simulador de sonda Que nós estamos tentando testar um E é o terceiro fabricante que faz o simulador de sonda Coloca no veículo e não responde Estou usando equipamento de gás Que fazem para a emulação de gás Aí que é o pior besteira que o cara faz O sistema de gás que ele faz Ele trabalha a sonda enganando o módulo Então ele tem uma frequência constante Para ler o valor de sonda Quando você usa hidrogênio Esse valor se perde totalmente Você não consegue regular nada Gasta igual Além de carregar um chipamento que é do gás Emulador de sonda Esse simulador de sonda só serve mesmo por gás Tem pessoas vendendo no mercado Esse simulador de gás como se fosse para hidrogênio Mentira! Isso não funciona E quero que alguém me prove que funciona isso aí O fabricante do simulador de gás Ele já disse É para simulador de gás Não para hidrogênio E tem os aventureiros que estão tentando vender esse equipamento na rua Para falar que funciona Não funciona O hidrogênio gera um valor diferente de sonda Que eu, para falar a verdade, desconheço Porque é a primeira vez que a gente funciona o motor de hidrogênio Por isso que precisamos fazer um teste dessa forma Quer dizer, já que a ideia é a substituição do combustível É um teste prático Não gerar um motor de bancada Que é fácil de manter o motor estável E aí é que veio a surpresa Surpresa não, não é que nem esperava Que a redução do consumo de combustível não seria tão grande assim E confirmou que a gente estava esperando De tanto fazer teste com carro na rua De que sistema de queimar hidrogênio Pode ser até uma coisa para o futuro Mas ainda não desenvolveram um negócio que funcione corretamente Não, 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 não